Bom, para oferecer saúde, educação e segurança e diversos outros serviços, os governos precisam de recursos. Os impostos são um dos instrumentos utilizados pelos governos para obter esses recursos. Os governos não fabricam dinheiro, então a cobrança dos impostos é uma forma de financiar os serviços para a sociedade. No Brasil temos impostos sobre o consumo, sobre o patrimônio e sobre a renda. Todos eles são criados por lei. É a lei que define as regras do imposto, quando ele acontece, como é cobrado, as alíquotas, quem está isento e quem tem que pagar o imposto. O imposto de renda é aplicado sobre rendimentos que as pessoas físicas recebem durante um ano. Assim, todo rendimento que você recebe, se não possuir alguma isenção prevista em lei, está sujeito ao imposto de renda. A cobrança do imposto de renda é mensal, junto com o recebimento dos rendimentos. Assim, quando você recebe os rendimentos, você já tem que pagar o imposto. Já a declaração do imposto de renda é anual e acontece normalmente de março a abril do ano seguinte, aos recebimentos dos rendimentos. Assim, todo rendimento recebido e todo imposto pago em um ano deve constar na sua declaração do imposto de renda do ano seguinte. Legenda por Sônia Ruberti